Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e nós estamos aqui para falar um pouquinho sabe de que? Cyberpunk 2077, é isso mesmo, mas assim, tem muita notícia, esse aqui é um vídeo só para falar uma boa notícia, é uma notícia um pouco antiga, tem 5 dias, dia 16? Dia 16, então tem 5 dias exatamente essa notícia aqui, é o seguinte, CD Projekt já cobriu todos os seus custos de produção dos últimos 7 anos, lembrando disso, de Cyberpunk 2077, exatamente galera, só com as vendas, só com as pré-vendas eles já cobriram o custo, então quer dizer, está pago o jogo, está pago, está todo mundo super tranquilo, eles ainda falaram o seguinte, vou botar aqui na tela para vocês, De acordo com a declaração, os royalties recebidos só com a pré-venda do jogo e em todos os canais de distribuição digital, já superaram os gastos totais de desenvolvimento relacionados ao game e o marketing e custos promocionais do game vindo da campanha. Realmente Cyberpunk foi muito divulgado, muito aguardado, o galera está jogando bastante aí, eu vou trazer aqui no canal ainda algumas coisas também, eu peguei também o Cyberpunk 2077, mas é o seguinte, vocês estão vendo aí que está tendo muitos problemas, especialmente nos consoles, no PC não está dando tanto problema não, mas nos consoles tem muitos problemas, mas nós vamos falar sobre isso num outro vídeo. Mas ainda sobre o faturamento, as ações da empresa, elas tiveram uma queda de 29% desde o fim do embargo até a data do lançamento. Olha que interessante, por que isso? Claro, com tanto bug desse jeito, quem vai querer investir num negócio que está todo bugado, cheio de problemas? Difícil, né? Realmente difícil. Mas o importante é que eles conseguiram finalmente, depois de anos e anos e anos, conseguiram lançar o jogo, conseguiram ter os seus custos todos pagos, zerou as contas e agora é só lucro. Tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar muito para poder resolver os problemas aí que estão no mercado, né? Resolver os problemas todos. Então é isso, galera, esse foi um vídeo rapidinho, se você gostou, deixa seu like. Se você está jogando Cyberpunk, deixa aqui no comentário o que você está achando e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí